A trajetória campeã do esporte da Universidade Metodista de São Paulo é fruto de mais de 20 anos de trabalho e investimentos no ensino de qualidade. Para a metodista, o esporte não visa apenas a melhoria da condição física ou adoção de um estilo de vida saudável, mas também é usada como ferramenta de transformação social, ajudando na construção de valores éticos, do resgate da cidadania e qualidade de vida. Uma ampla infraestrutura multidisciplinar formada por profissionais especializados, além de complexos esportivos compostos por ginásios de esportes, piscinas e até uma academia escola proporcionam aos atletas, tanto aos profissionais quanto aos de base, o diferencial que trouxe a conquista de mais de 60 títulos entre campeonatos regionais, nacionais e internacionais. Os times de handball masculino e feminino da metodista São Bernardo, além de títulos, também conquistaram reconhecimento nacional e internacional com as taças sul-americana e pan-americana, e um terceiro lugar no Superglobe, mundial de clubes de handball. E aí A equipe feminina conta com atletas de destaque na seleção brasileira e com currículos que incluem torneios mundiais e até olimpíadas. Mas a conquista de títulos não é mérito apenas de talentos individuais, mas um trabalho de base sólida realizada pela Escola de Esportes da Metodista. O Programa Social Escola de Esportes tem como eixos principais o esporte, a formação cidadã e educacional, oferecendo às crianças e adolescentes o convívio com a modalidade e desenvolvendo o espírito de equipe e autoestima. Minha filha tinha um problema de relacionamento dentro de casa e eu resolvi colocar ela nesse projeto, onde teve essa interação entre ela e a equipe. E hoje ela sabe que ela não é mais o centro das atenções, e sim, ela trabalha com uma equipe, então ela tem o retorno da equipe e ela com a equipe. E isso ajudou muito ela dentro da escola como na vida familiar. A Escola de Esportes da Metodista tem uma estrutura maravilhosa, excelentes profissionais. Hoje eu me sinto realizada por ver minha filha muito feliz aqui no projeto. Por meio deste projeto, muitos talentos são descobertos e participam de campeonatos pelas diferentes faixas etárias. Comecei aqui na Escola de Esportes em 2003, com a categoria Mirim. Hoje eu tenho 23 anos, recém-feitos, e eu participei 10 anos nessa carreira dentro da Escola de Esportes, que a princípio eu levava muito com uma brincadeira, uma atividade, alguma coisa que eu ia, um passatempo, um lugar de fazer amigos. E hoje me levou até jogar fora do país, jogar em seleção brasileira, jogar campeonatos mundiais. Então, isso na minha vida tem uma importância gigante, porque a princípio era uma experiência muito boa estar aqui e tudo, e eu comecei os campeonatos, meus primeiros técnicos, meus primeiros passos dentro do handball foi aqui na Escola de Esportes. Ao todo, o projeto dispõe de várias unidades que acolhem os alunos. As unidades em São Bernardo contam com o apoio da Prefeitura Municipal por meio da Secretaria de Esportes de São Bernardo. São elas unidade Alves Dias, Areião, Baetão, Batistine, Ferrazópolis, Jardim do Lago, Jerusalém, Orquídeas, Pauliceia, Rui de Ramos, Taboão e Terra Nova. Outras duas unidades estão localizadas em Riacho Grande e em São Paulo, no bairro do Jabaquara. Este projeto precisa continuar a transformar vidas e proporcionar um futuro melhor para crianças e adolescentes por meio do esporte. A Escola de Esportes também pretende ampliar o número de alunos atendidos e estender sua ação para outros centros, mas este é um trabalho que não se faz sozinho. A Metodista necessita de investidores que acreditem na transformação da realidade social por meio da educação e do esporte e convida vocês a escrever um novo futuro para essas crianças e adolescentes. Faça a diferença! Junte sua marca aos times campeões da Metodista. O futuro agradece! Juntos! 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 Epa! Juntos! Juntos! Não jaguarei! Juntos! Juntos! Amém! Supposito! Juntos! Juntos!